me fala um pouco sobre você tnt destruidor simples cara como que você joga as partidas você pode me perguntar simples na maioria eu vou top jungle mid sup adc do que precisa arranque no normal na maioria de todos os modos o jogo do que precisa e eu ia mais de x1 ruim às vezes eu ia muito carazzo o carazzo com a vampira com um monte de tanque e samurai em cima da cf sossegado ajudava muito time tal gostava muito carazzo com a vampira parei de jogar com eles um pouco porque a vampira tinha que comprar eu vou comprar depois era só cartão de teste carazzo jogando mas eu agora estou focando em evoluir alguns que eu tô jogando em jango que é mais vamos dizer que gosto mais jogar mid claro obviamente mas nunca dá para mim pegar mid quase impossível pegar mim sempre pega um mid o que mais tem uma hora das vezes eu vou top ganha o top a vez vem dois mardito em cima vezes leva os dois quanto quando não tô muito estressado quando eu tô muito estressado leva esses dois merda junto às vezes com os meus dois e tem vez que uma vez me três top o conseguir levar os três de tanta raiva que eu tava dos malucos vir juntando o peguei o carazzo tem levei os três falei mano para eu ficar com essa merda e eu tô fazendo tudo para virar o jogo tento carregar merda de troll e não sou chamado de troll eu não entendo um negócio desse e o cara pode tudo para fundar a partir de 30 virar uma partida na chamada de troll na hora das partida cá a internet falhou alguns algumas não foda e eu vou encontrar muitas pessoas sem nome de quase todo mundo acho que nesse jogo aqui e não no ranking normal no monte de moto era xadrez os nomes mais estranhos engraçado até hoje eu tô me lembrando cara que modo não quis nome da hora e é e eu sei que ele tem esse gosto de dar com que em que classe com todas todas as quatro precisar mais uma hora eu pego de ano que eu tenho que terminar de evoluir ele para mim ganhar lá como que fala no meio que negócio proficiências que fala é isso mesmo ela tem que terminar de evoluir todos os jogos que eu tenho para ganhar proficiência com ele aí depois terminar de evoluir o jogo se der para me pegar outra que não seja de jogo porque ninguém joga de jogo a moeda dele não pega de ano e aí que acontece sobra para mim pegar de ano eu sempre pego de ano e aí aí que acontece então lá de boca faz tudo e aí 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 e claro eu sou trono é incrível né mano os malucos não sabem de nada de mim cara isso que é verdade cara troca sério eu acho que eu sei porque a maioria das vezes quando jogava ficava com raiva ficava falando assim ah o tal cara não sabe jogar e fala o cara sabe parar de falar merda e só ficar falando merda da gente mas ele fala mesmo mano o cara fica falando bosta a gente tempo inteiro na partida e se levantar isso moço depois o cara ela fica o time de propósito de propósito aí ele fala que eu sei que que é um merda ele chama-se de merda e aí você fala qualquer coisinha você que é que é isso que você quer aquilo é incrível e aí e eu gravei um monte de vídeo aqui meu e aí e aí eu vejo um monte de vídeo dessa jogo que eu tenho prova e eu sempre tô jogando sempre sempre participa das tf não sem farm que eu não sou burro de iniciar tf sem farm ainda mais sabendo que vai ter um maluco vai tentar roubar meu farm e aí e eu não sei pra que esse idiota vai roubar o farm dos outros entendeu eu não sei pra que ele vai fazer isso ele pensa que vai mudar alguma coisa a seu seu é vitória se eu roubar o farm do outro é vitória isso que esse merda pensa é assim que ele pensa não é assim que funciona cara partidas ranking ganhei skin daquele maluco lá que é o rio homem a skin da temporada lá porque eu tô trolando joguei 60 partidas eu tô trolando é incrível isso velho tem uns partes que ganham comprou uns partinho quase eu tenho maioria acho que este ganho eu quero comprar todos nem que demore não vou comprar comprei o ebson como se pode ser semana acho que na hora da semana ou dos dias eu compro algum tem vez comprei dois acho que vou comprar dois a semana essa semana também o que mais o problema é que demora muito para evoluir eles não vou ter que ficar evoluindo com isso um ao outro aí fica foda em nossa aí é sacanagem e aí tem ficar testando a para com isso mano gostava mais de jogar x1 na top e no mid também que é onde eu mais gosto de x1 porque lá no time cai mago sempre gostava sempre gostava x1 contra os magos de mago contra mago não com maluco atrapalhando ganhar maioria das vezes perdia e ganhava a maioria das vezes focava tudo na merda de top e não só comigo um monte de gente o maluco focava tudo top jungle também focava para roubar meu buff esse merda veio a vez eu matava esse merda também que eu roubava meu buff só para largar de ser tonto e pensar que vai mudar alguma coisa faça isso cara faça isso mesmo vai mudar muita coisa só que tem um problema enquanto você tá roubando meu buff o seu buff não tá lá você não tá lá se vê no seu banco você se esqueceu disso burro e quando você tá no banco tenta roubar o banco do time inimigo o seu banco tá desprotegido você não tá farmando então tecnicamente eu posso ir lá roubar o teu banco também sim você vê nossa você é muito inteligente nossa bem inteligente então em nossa tá de parabéns meu deus cara bom todo mundo sabe eu sou estressado fico com raiva às vezes de alguns malucos que fala bosta ou quando fala que minha net é isso que eu sou troço porque a minha net tá falhando e o cara pensa que é mentira ele fala que eu tô fundando o jogo de proposta que ele que é o merda que ficou barra zero e às vezes fala que os cara todo nosso time não fez nada e só ele que fez ele chama a gente de merda e a gente que é o troll se a gente falar qualquer coisa entendeu é assim que funciona para o cara é incrível cara o quanto que os cara fala merda nossa vai no meu canal lá vamos ver se eu tô trolando vamos ver quantos não assiste tem um montão de vídeo que eu gravei acho que eu gravei quase todos os vídeos daqui quase todas as partidas daqui eu gravei quase todas as partidas o que dica os caras sabe nada que a gente quer ser uma gente de troca tem razão né mano é porque eu vou ter que aprender com esses bosta tem razão o cara funda de propósito fala que os caras vão jogar o cara faz bullying com elo também fala que é esse não sabe jogar é esse não sabe jogar é esse não sabe jogar é isso não sabe jogar eu vou falar mais nada cara eu vou ficar escutando e não falar nada desses bosta e a gente que os cara mal depois a gente é troca gente é isso a gente aquilo e aí e aí e aí e aí Eu tenho poucos ninjas Depois eu vou mostrar pra vocês quais ninjas tem Eu tenho pouquinhos Não, não, não vou mostrar não Vou mostrar meus shikigami que eu tenho não Porque senão aí vocês vão ver shikigami Eu tenho bastante Eu não vou ficar mostrando pra ninguém não Ué, como é que eu vou ficar mostrando o shikigami que é meu? Quiser que compre, né, mano? Tem que ficar mostrando o shikigami pra ninguém não Vou comprar mais dois essa semana Quer comprar skin, ó, maluco lá Me esqueci o nome dele Depois eu vou comprar o rio homem Por causa que eu ganhei skin dele Você lembra que eu ganhei skin se você não tem ele? Sei lá quando que acaba essa temporada E é só isso que eu tenho pra falar pra vocês E eu não sou troll, tá? Essa foi aí, estou tudo sobre mim Às vezes eu fico estressado, fico Às vezes eu falo Coisa chata mesmo assim Porque eu sou muito bravo Às vezes eu me estresse fácil Entendeu? Fico com raiva Às vezes eu falo merda mesmo Fico com raiva Mas não porque eu sou troll, entendeu? Fala às vezes de mim mesmo Quando minha internet tá falhando Na verdade eu falo mais de mim Nem dos outros eu falo Então não tem como E é só isso Já falei já que eu jogo com a maioria dos Eu jogo com todos Shikigami muito bom todos E é só Eu jogo com raiva Eu jogo com raiva Eu jogo com raiva